Olá pessoal, mais uma vez saindo de sofadas, estou aqui para dar início a mais um trabalho. Dessa vez estou com um sofá de canto, irei filmar todo o processo e mostrar para vocês aí. Retirada de tecido, corte de tecido, costuramento de tecido e granpeamento de tecido. No final do vídeo, espero que vocês deixem o seu like, o seu comentário. Aquilo que não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações. É isso aí pessoal, até a próxima. Fui! E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 como vocês viram no início do vídeo ele era na cor marrom escura e agora ficou na cor bordô, sofá de três lugar, o de dois lugar e o canto vocês viram que foi modificada as almofadas das costas do imposto e que ele não tinha braço e o cliente deu a idéia dos braços mais ou menos é a gente ver aqui trazer e mostrar pra vocês e vocês assistiram aí pessoal a desmontagem de sofá a retirada de tecido o corte de tecido o costuramento de tecido a montagem de sofá e assim pessoal vocês agora não se esquece de deixar o seu like deixar o seu comentário aquele que não é inscrito se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações e também eu quero pessoal aqui agradecer a todos aqueles que são inscritos no meu canal e assiste os meus vídeos que deixe o seu comentário e agradecer a todos bom é isso aí pessoal até a próxima vez abençoe a todos fui e aí 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 e aí